Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Olá, vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, Jornal X, notícias até o fim, e são 2.075 de hoje. Guarda-feira, 29 de agosto de 2012, vamos lá emissoras. Na sessão de AD, acabou escondido na maurela. Torcedores do comunismo continuam na cadeia, um novo time de campo. Na sessão, está aqui em Londres, já é de estar, dos atletas, está ali no fim. Essas outras notícias de Capodíodio, você vai saber, junto a algumas notícias do site de Augustino, e copia adiante, o extensivo número 4 da coleção Arte no dia do seu Jornal André Amorim. Vamos lá, de baixo, ok? Jornal André Amorim, agora. Estas outras notícias, você vai saber, vamos mais, no Jornal André Amorim, já está no ar, pra você. Jornal André Amorim, já está no ar, pra você. Você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. E um dia. Jornal André Amorim, técnicas de estudo. Jack Bauer. Resolvo tudo em 24 horas. Afinal, pra que se matar o semestre inteiro, sendo que dá pra estudar tudo em 24 horas? Roberto Obadio. Que na hora da decisão, chuta tudo pro alto e vê no que vai dar. JK. 50 livros em 5 dias. Sergin Grosman. Plano de estudo para quem resolve tudo em altas horas. Afinal, a vida é inteligente na madrugada. Lost. Aquele que você fica estudando muito, se cansa, luta, chora, se emociona, vê coisas sobrenaturais. Aí chega no final e descobre que não precisava ter estudado tudo aquilo. Porque de todo jeito ia acabar morrendo na praia. Morta Suplicy. Tão tudo ferrado mesmo, então relaxa e goza. Superbonde. Encostou, colou, passou. Henri Cristo. Entrego tudo nos braços do pai. Padre Marcelo Rossi. Segura nas mãos de Deus e vai. Dona Benta. Pra você que ficou cozinhando semestre no banho-maria, agora está apreensivo com sabor de milho gigante, né? Dersi Gonçalves. Pra quem, quando sai estudando, já não aguenta mais ficar sem entender aquela maldita matéria de cálculo e começar a xingar o professor de tudo quanto é nome? Plano de Estudo Nissim e Ojo. Resolvo tudo em minutos. Modelo de Estudo instantâneo. Para todos os ninjas que estudam, sempre faltando 3 minutos para a prova começar. Se vira nos 30. Não tem 5 dias nem 24 horas. O negócio é se virar nos 30 minutos antes da prova mesmo. Maradona. Se você é daqueles capengas que não está nem aí o semestre todo e sempre fica na zoeira, mas que no final conta com aquela mãozinha salvadora do professor. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Torcedores do Fluminense continuam na cadeia. Um novo time de Bangu. Quando saíam da delegacia, os rapazes ainda faziam brincadeiras. A ficha só começou a cair ao ir para a cadeia pública em Bangu. Disse ontem em entrevista ao O Dia, a chefe de Polícia Civil, Marta Rocha. Ela recebe hoje os dirigentes de clubes caiocas para planjar o combate à violência fora dos estádios. Os 21 tricolores presos por avaliações a dois, mas caíram de menores de idade. No sábado, pós a onda de cabeça raspada e com o uniforme de prisioneiros. Detrás das páginas 4 e 5 do seu Jornal do Dia. Na sessão Ataque, Londres já é dos atletas paralímpicos. Brasileiros brincam de imitar os Beatles em faixas de pedestre na capital inglesa. Jogos abrem hoje. Confira as chances de medalhas na página 36 do seu Jornal do Dia. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, o primo de Bruno pede proteção e buscas são feitas ao corpo de Elisa. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, o jovem de 27 anos morre ao tentar de ter ladrão em saídinha de banco. Canecão. Alunos da UFRJ ocupam a casa de shows há um mês. Na página 24, na sessão Economia, feia de estágio da Fundação Getúlio Vargas vai oferecer 2.100 vagas em 30 grandes empresas. Na página 22, na sessão Economia, policiais, defensores e auditores enfrentam Dilma e mantêm greve. Na sessão dia D, na página 47 de O Dia, Namoro escondido na novela, tenha personagem de Thaís Araújo, vai ter um romance secreto com Gilson, personagem de Marcos Pasquim. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Nicole Baus sobrevive em Ania Aújo. Desde a história do Belo, ela se faz de vítima. Após deixar o reality, o modelo foi entrevistado no Hoje em Dia da Record. Após sua eliminação de A Fazenda 5 da Record, na noite de domínio de 26, Nicole Baus esteve no programa Hoje em Dia para falar sobre o tempo em que ficou no confinamento. A Spancast foi alvo das perguntas sobre os blogueiros que vão ao programa na manhã, ou que foram ao programa na manhã de ontem, segunda-feira dia 27. Como é de conhecimento de todo mundo que assiste a Fazenda, Nicole Baus sempre rivalizou com Viviane Aújo no reality. Sobremos ao Salgueiro, Nicole Afinitou. Diretores da Record podem chamar, ela merece o papel na novela. Ela se faz de vítima. Sinto pena, sinto dó do tipo de pessoa dela. Desde a história do Belo, ela se faz de vítima. Nico foi até ao dizer... Foi além ao dizer que fugia do namorado, de Vivi, Radamés, em Revenção. Teve uma vez que ele conseguiu meu telefone, me ligou falando que era solteiro. Ela pegou meu número e me ligou, me xingou. Ao ser comparado até o Becker e ser considerada a versão feminina do polêmico ator, Nicole disse que não conseguiria mudar essa imagem. Não sei se isso é possível. Com um pouquinho de terapia, eu me seguraria um pouco, mas não deixaria de me expressar, expor minhas opiniões. Não conseguiria achar que tudo é colorido, assim como alguns lá dentro. Alfinitou. Sobre o fato de ter feito amigos dentro de casa, mesmo com seu temperamento explosivo, ela comentou. Pernelo tem uma amiga que eu fiz. Achei que ia ter briga de cara com ela, porque eu achei que ela era inteligente e ia ter de frente comigo, mas não teve nada disso, contou. A ex-peroa comentou ainda que sua participação em A Fazenda também foi boa para tentar mudar a imagem que ela tinha quando trabalhava no pânico na TV. A Fazenda foi boa para mostrar que eu não era uma pessoa que só rebola. Trabalho com corpo, não tenho vergonha disso. Mas foi bom para mostrar que eu tenho mais oferecido que apenas um corpo bonito, disse. Questionava sobre o seu relacionamento com o jogador Vitor Ramos, com o qual o namorado, antes de entrar no reality, Nicole deixou claro que não gostou do comportamento dele em sua ausência e não quer mais papo. Eu vi umas fotos e fiquei sabendo que ele deu uma bagunçada. Ele já tinha tido essa atitude antes. Eu já esperava por isso. Eu meio que pressenti. Algo que a gente nem precisa conversar. A modelo ainda recebeu uma surpresa no programa Hoje em Dia. Após revelar que estava solteira, o ex-confinado na Fazenda, sim, com o Gustavo Salier, apareceu com um buquê de flores para a Nicole. Logo que viu o modelo, a ex-paniquete explorou. Ah, e eu vi vantagem, disse. Gustavo ainda se declarou para a Nicole. Agora que você está solteira, você me daria uma oportunidade de te fazer feliz, disse. Os apresonadores ainda tentaram ensaiar um beijo entre eles, mas não conseguiu. Na noite desta segunda-feira, quer dizer, de ontem, dia 27, os dois se reencontraram na festa da Fazenda, no qual todos os ex-participantes estiveram. E tudo pôde acontecer, né? Muito bem. Giovanna Ancelotti posta foto com o rosto cheio de hematomas. Maquiagem foi usada em uma gravação da novela Gabriela, onde ela interpreta a Kenga, a Lindy Nauva. Giovanna Ancelotti postou uma foto assustadora em sua conta no Instagram. Na imagem, ela parece toda machucada com o rosto cheio de hematomas. Mas é tudo brincadeira da atriz. Sua personagem, Lindy Nauva, uma Kenga no remake de Gabriela, é quem foi espancada pelo ex-noivo Berto, vivido por Rodrigo Andrade. Então, era tudo maquiagem. Na legenda da foto, Giovanna escreveu. Ih, deu ruim para Lindy Nauva. Bar Raffaele mostra o corpão em homenagem no Twitter. A modelo está na Grécia. Quando não está exibindo sua beleza em algum ensaio fotográfico, ou alguma passarela, a modelo Bar Raffaele gosta de curtir a vida. E, ontem, segunda-feira, dia 27, ela voltou a mostrar fotos de mais um dos seus passeios. A modelo israelense postou no Twitter uma montagem que aparece andando em cima do mar. Na legenda, ela escreveu. Bom dia. Eu estou andando sobre a água hoje. O que você está fazendo? Afirmou o modelo de Sangre. Na imagem, ela está com um biquíni preto que evidenciou ainda mais sua beleza e suas curvas. Vera Fischer prestigia Alessandra Maestrini no teatro. Maestrini estreou drama em jazz no Rio. Alessandra Maestrini estreou na noite de ontem, segunda-feira, dia 27, o espetáculo drama em jazz no Rio de Janeiro. A atriz voltou de uma temporada em Londres, onde cantou com artistas expoentes da música Londrina. De volta ao Brasil, a atriz e cantora apresentou o espetáculo no Teatro dos Quatro, na Gávea, zona sul da cidade. Vera Fischer é uma das convidadas ilustres do evento. A atriz, que estará na próxima novela de Glow e Pé, e Salve Jorge, recebeu boa forma ao se vestir, ou melhor, ao vestir uma blusa transparente sob um terninho preto. Ainda assim, a atriz afirmou que não tem malhado. Não tem feito nada de diferente. Faço caminhada, uso cremes, disse ela que recentemente fez licospiração. Vera Fischer nos teatros 4 de Janeiro, e Alessandra Maestrini, durante a apresentação no Rio de Janeiro. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Johnny King. As pessoas me perguntam se fiz permanente afro. O ator está escalado para o remake de Guerra dos Sexos. Depois de vencer uma batalha contra o câncer, Reinaldo Johnny King está de volta à televisão. O ator vai interpretar o mordomo para a lade enrolado no remake de Guerra dos Sexos. A próxima novela ser exibida no horário das sete da Globo. Para compor o personagem, Johnny King não precisou mudar o visual. Isso porque, após a quimioterapia, os cabelos do ator, antes lisos, nasceram cacheados. As pessoas me perguntam se fiz permanente afro, se mudei o cabelo para o personagem, e, na verdade, meu cabelo, quando começou a crescer, cacheou. A direção da novela diz que estava perfeito para o personagem, e não quiseram que eu mudasse de jeito nenhum, contou Al Fuxi. Johnny também falou sobre o seu núcleo em uma novela, que será composto de um time forte de atores, como Mariana Chimenez, Gloria Piz, Tony Ramos e Irene Ravache. Está sendo muito divertido. Meu núcleo tem um pouco de humor. Seis chofés de um casal maluco, e cúmplices das maluquices deles. São amigos que eu estou revendo. Além do mais, fazer comédia é uma delícia. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 2075, de hoje, terça-feira, 29 de agosto de 2012. Fica por aqui, a gente tem beijo para vocês. Um forte abraço, e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Eduardo Jair, com a vida, e a gente se vê por aqui. Hoje ele está contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.